Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor, no vídeo de hoje, bora abrir aqui nessa caixa, eu já deixei ela abertinha aqui, né, pra facilitar, mas ó, tá tudo lacradinho aqui, tudo no seu plástico bolha, todos os perfumes que chegaram aqui do site da MAC Decantes, que eu sempre indico pra vocês, tá? Se vocês querem vendedores de confiança, perfumes originais, é só falar com o pessoal da MAC Decantes, tem o cupom MACFLÁVIA, viu gente, que vocês ganham descontinho lá também, tá? Então ó, bora abrir junto comigo já, vai deixando o seu like, também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, pra vocês não perderem nada em primeira mão, tá gente? Esse canal é de graça pra vocês assistirem à vontade, se inscrevam também, né, que tudo que sai aqui no canal, você já é avisado pelo YouTube, né, se você é inscrito, tá bom? Então bora abrir aqui, né, que eu já tô de zóio nessa caixa aqui do Nina, Nina Ritch, né, porém, é o Luna Le Sorbês, ó, Luna Le Sorbês, ai, que eu tô mega curiosa, que disseram que ele não é tão doce como o Luna, porque de todos os da Nina Ritch, né, dessa linha aí, o Luna é o mais doce, o mais cheiro de caramelo que tem, e esse aqui, essa versão Le Sorbês, ele já não é tão doce, tá? Bom, já cortei o celofane aqui, gente, e vamos ver esse frasco lindo, ai, que bacana, ele já é emborrachadinho, ó, e nesse tom de azul pastel, bem bonequinha, né, esse frasquinho, todas as versões Le Sorbês tem os tons mais pastéis, que eu acho mais bonito também, né, tem essa proteção aqui que eu já tô tirando, ó, e aí você borrifa nesse cabinho aqui, tá? Toma muito cuidado pra não quebrar, mas acho que ele é tão frágil assim não, né, mas quem tem o dedão, né, aí ele é mais fresquinho mesmo, viu, bem almiscarado, olha, tô sentindo já daqui, parece que ele é mais, gente, nada a ver com o Luna, nossa, ele é mais almiscarado e mais é sabonetado também, e não tem cheiro de limão não, pelo menos eu não tô sentindo aqui não, tá? Parece que ele vai fixar bem na minha pele, porque eu senti algo grudando assim, quando eu sinto que a fragrância já, né, cola assim, é sinal que vai fixar bem, porque eu vi muita gente reclamando desse perfume que não fixa nada, né, que parece perfume de BP, mas, né, pelo cheiro aqui, ele é bem almiscarado, gente, ó, você aí que queria um Luna diferente, né, mais floral almiscarado, pode se jogar, pelo menos a minha primeira impressão foi essa dele, viu, então, ó, primeiro aqui, Le Sorbês Luna de Nina Riz, ou Nina Riz, ah, e esse aqui, gente, deixa eu pegar ele aqui pra abrir, ó, ele tá até aqui com o plástico aqui meio, ó, que é o Dolce & Gabbana Light Blue, Love's Love, que é que de toda linha acho que é o meu favorito, viu, gente, Love's Love, nossa, é top, porque ele é mais docinho, sabe, olha lá, vem aqui o lacrezinho aqui, né, em forminha de coração, em forminha, deixa eu abrir ele aqui, eu vou só retirar aqui o celofane, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês verem, até o frasco dele é lindinho, mas tem a tampinha mais clarinha, olha só, gente, que lindinho, ó, você aí que reclama que o Light Blue é muito amadeirado de fundo, é muito cheiro de limão, sabe, assim, enjoou um pouco do cheiro e queria aquele mesmo cheirinho, porém mais docinho, menos amadeirado, esse é o perfume, tá, esse é o Light Blue pra você, que tem vários flankers, viu, gente, tem acho que uns 10, eu acho, né, 8, 10, por aí, eu tenho uma amiga minha que ela coleciona Light Blue, ela tem vários, viu, gente, e assim, olha, eu já tive todos, acho que quase todos, né, mas só que eu não faço coleção, tá, e esse aqui eu arrisco a dizer pra vocês que é o que eu mais gostei, o Love is Love, deixa eu borrifar ele aqui, hum, que perfume gostoso, hein, fresquinho, na medida, adocicado também, na medida, tá, ele tem nota de sorvete aqui, hum, essa caixa aqui é a caixa de sorvete, né, porque a maioria dos perfumes aqui vieram tudo com cheirinho de sorvete, ó, esse aqui é mais um aqui, o Love is Love, de Dolce & Gabbana Light Blue, né, ou de toalete, né, esse aqui, aí, gente, tão legalzinho, esse frasco, não tá de ficar sentindo esse cheiro toda hora, ah, vocês me pediram muita resenha desse perfume aqui, ó, que eu não sei porque eu não fiz a resenha, eu conheço ele, eu tenho até o decante dele aqui, tá, porque vocês sabem que eu adoro essa linha Splendida, da Bulgari, e esse aqui, ó, é mais um da linha Splendida, porém é o Magnolia Sensuel, tá, olha só essa caixa que linda, né, essa linha aí, e muitas pessoas me pediram resenha dele, eu falei, caramba, como que eu não fiz resenha desse perfume ainda? Então, bora abrir aqui, ó, que tá lacradinho, eu vou só cortar aqui o celofane, bom, então, ó, bora abrir aqui essa caixa, que eu só consegui achar ele com bom preço lá na Maquia Decante, viu, aproveita, usa meu cupom lá e ganha um descontinho, você que quer tantos perfumes que tá difícil de se achar, tá, ó, o Splendida Magnolia Sensuel, gente, esse aqui é um dos perfumes mais sedutores que eu já testei, viu, e agora eu tenho um frascão aqui de 100ml pra chamar de meu, né, ó, então bora borrifar ele aqui, que eu já até conheço essa fragrância, mas eu quero falar mais dela sentindo também, deixa eu ver, eu acho que eu vou borrifar aqui, 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 ó, hum, gente, a Magnolia é uma das minhas flores favoritas, a Magnolia é como se fosse uma mistura de rosas vermelhas com o cheiro do jasmin, sabe, é como se fosse essas duas mesclas aí, sabe, nossa, muito gostoso, gente, parece que cheira rosa vermelha aqui, muito, muito boa, a Magnolia é uma das minhas flores, né, na perfumaria favoritas, viu, junto com o jasmin também, né, então como ele tem esses cheiros, assim, que lembra, né, essas duas flores aí, tanto a rosa vermelha como o jasmin, sabe, então se você curte perfumes, assim, muito sensuais, né, com cheiro de Magnolia, você que já conhece o cheiro da Magnolia, né, se você não conhece o cheiro, pode comprar também o decante desse perfume que vende lá no site, viu, decante vem assim, ó, recravado, quer ver, eles vêm assim, desse jeito aqui, pra que eu pegar aqui um pra vocês verem, ó, vocês podem comprar, ó, decante dele que vem nesses frascos assim, é com borrifador e tudo, aí vocês escolhem quantos ml vocês querem, ó, ó, tá vendo, ó, vem nesses frasquinhos aqui de vidro, vem com borrifador, ó, não vaza na bolsa, tá, aqui tem 2ml do perfume Mugler Show, é que eu escolhi lá no site pra eu testar, né, então se você quiser testar esse perfume aqui, né, quer economizar também, compra decante, tá, que tem lá no site da MAC Decantes, é do perfume original, tá, gente, antes que vocês me perguntem, então, ó, Magnolia Sensuelle, mais um aí, recebidão que chegou, gente, ai, nossa, tava querendo muito esse frascão dele, e aí eu vou trazer resenha pra vocês, que vocês me pediram muito, viu, ó, então já tenho aqui o Magnolia Sensuelle, deixa eu ver se tem mais coisa aqui, ah, tá, tem aqui, ah, tem uma miniatura que chegou aqui, eles colocaram aqui nessa caixinha toda personalizada, ó, esse aqui é do Mugler, tá, é do Mugler Cologne, olha só, você que queria aí, ó, a miniatura do Mugler Cologne, que é muito difícil de ser achado, gente, esse perfume aqui da linha Mugler, que ele, assim, ele é bem exótico, é uma colônia que tem cheiro de roupa passada, sabe, sabe como você pega a roupa e passa e sobe aquele cheiro, e com toque cítrico também ao mesmo tempo, viu, é totalmente exótico, eu nunca senti uma colônia tão exótica que nem essa daqui, ó, então eu já logo peguei a miniatura, que é muito difícil de se achar, né, ah, e também tem outras miniaturas aqui que eu peguei, inclusive essa é a miniatura do lançamento, tá, ó, a miniatura do lançamento Nomade Eau de Parfum Naturelle, tá, eu tava muito curiosa e como não chegou ainda, eu acho que não chegou no Brasil, ainda não o frasco, né, mas já tem a miniatura lá no site da Maquia Decantes, olha só que bacana a miniatura do novo Nomade, deixa eu sentir aqui o cheirinho, que eu tô super curiosa que esse perfume eu não conheço ainda, né, essa versão, tá, só conheço ou de parfum, deixa eu sentir, hum, ele é bem diferente do Nomade tradicional, parece que tem um cheirinho que lembra coco aqui, bom, mas depois eu vou testar ele, mas ele é bem solar, viu, gente, e aí chegaram aqui também Decantes, né, igual eu mostrei pra vocês o que que era, né, mas esse aqui são de outros que eu peguei lá no site, ó, peguei decante do Moschino Fresh, peguei decante também desse aqui, ó, nossa, olha o líquido desse Moschino Fresh aqui, aquele que tem o frasco de limpeza, né, também peguei decante do Coach Dreams, que eu também não conheço, e peguei decante do Just Cavalli, Just Cavalli, né, ou de toalete, tá, aquele do frasco lá, todo enfeitado, e aí são esses três aqui que eu quero testar mais vezes, esse aqui tem mais ml, viu, esse aqui deve ter acho que uns 3, 4 ml, já esses outros aqui tem dois, aí vocês escolhem no site quantos ml vocês querem aí testar, viu, então é isso, gente, é só acessar o site aqui da MAC Decantes, fazer a festa lá, tem de tudo pra vocês no mundo da perfumaria, tá, então, ó, eu fico por aqui, eu vou deixar todos os links na descrição, beijos, bye bye!